A Suécia enviará dois novos submarinos ao Mar Báltico para enfrentar a Rússia, afirma o político. Os novos submarinos diesel elétricos de 66 metros, denominados Blekinge e Skane em homenagem a dois condados suecos e projetados para patrulhar as fronteiras orientais da OTAN no Mar Báltico, serão lançados em 2027 e 2028. Estes são os primeiros novos submarinos construídos pela Suécia desde meados da década de 1990 e irão juntar-se a quatro navios mais antigos da frota do país escandinavo. Os próximos lançamentos suecos destacam a renovação da frota de submarinos no norte da Europa, onde a marinha norueguesa encomendou recentemente quatro novos submarinos a Tyssenkrupp Marine Systems da Alemanha. A Holanda recebeu propostas da Tyssenkrupp Marine Systems, da Saab Kokuns e do Grupo Naval Francês para a construção de quatro submarinos, enquanto a Dinamarca, que se desfez da sua frota em 2004, sugeriu recentemente que poderia abandonar a mudança. De acordo com um relatório da Agência Sueca de Investigação em Defesa, esta expansão irá comatar parcialmente a lacuna com as maiores frotas europeias da NATO, que deverão crescer ligeiramente nesta década. Seis novos submarinos franceses da classe Barracuda estão entrando em serviço e mais dois Chaipe-212 se juntarão à frota alemã existente de seis. Até o final da década, a frota do Reino Unido terá sete submarinos da classe Astute e a frota italiana da classe Todaro terá oito.